Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Doenças tristes e devastadoras sempre acabam deixando famílias inconsoláveis. Em todo o mundo aparecem algumas enfermidades difíceis de curar. Todos os dias pessoas choram pela partida de alguém muito querido. Um talentoso ator que fez brilhantes papéis na televisão, infelizmente acabou falecendo. Após lutar contra uma doença muito difícil de se tratar, ele estava com um câncer agressivo. Até estava em tratamento, mas devido a enfermidade ter se espalhado, o querido artista não resistiu, vindo a falecer aos 60 anos de idade. Estamos falando do ator John Zederko. Ele trabalhou em famosos seriados policiais como Criminal Means e O Mentalista, entre outros. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz. John Zederko